Tô pensando em trocar meu nome Meu nome não será mais Gabriel Revenson Agora estou pensando em trocar meu nome para Watson E todos nessa cidade irão sofrer E ainda, começando por Gabriel E até que nesse dia Me traz a Luigi Me traz a Luigi Me traz a Luigi Eu não entendo que a gente está fácil aqui na rua Eu não entendo que a gente está fácil aqui na rua Eu não entendo que a gente está com o fundo Eu não entendo que a gente está com o fundo Na rua sozinho aqui Na rua sozinho aqui E isso aí O que está acontecendo aqui? Essa não As balas foram destruídas Ah sim Isso vai ser bem divertido Estou pensando em trocar meu nome Meu nome não será mais Gabriel Revenson Estou pensando em trocar meu nome Meu nome não será mais Gabriel Revenson Agora estou pensando em trocar meu nome Agora estou pensando em trocar meu nome para Watson Agora estou pensando em trocar meu nome para Watson Agora estou pensando em trocar meu nome para Watson Agora estou pensando em trocar meu nome para Watson E todos nessa cidade irão sofrer 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 E ainda comentando por Gabriel E até que nesse dia, 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 me traz aduíchei! Me traz aduíchei! Me traz aduíchei! Ô mano, eu não entendo o que a gente tá fazendo aqui na rua, né? É, mano, nem a gente tá com estranho, né, velho? A gente tá aqui na rua sozinho aqui, e eu tô até chovando, velho! Me traz aduíchei! Me traz aduíchei! Tchau!